eu vou ensinar para vocês como vocês colocam o distribuidor do AP no carro no ponto distribuidor está fora colocar no ponto aqui ó primeiro lugar você tem que achar o ponto dele esse ponto aqui você acha aqui ó o volante dele tem que estar no zero ó aqui aqui no comando a marquinha do comando lá embaixo ó tá vendo a marca do comando e aqui o primeiro aqui se tiver alguma dificuldade para achar o primeiro você coloca o primeiro em cima aqui ó estão em cima esse aqui é os dois pontos para pôr o distribuidor lá dentro do comando ele tem a bomba de óleo a bomba de óleo que é encaixada aqui no distribuidor essa engrenagem que vai virar o distribuidor e esse eixo aqui vai virar a bomba de óleo lá dentro ó o próprio comando auxiliar aqui é que vira o distribuidor e vira a bomba de óleo a bomba de óleo do AP é essa aqui ó essa bomba é que tá lá dentro do kart ela tem esse quadradinho ela tem esse quadradinho aqui que encaixa no distribuidor quando o distribuidor vira ele gira a bomba junto fazendo puxar o óleo do motor do kart então você colocou nesses dois pontos aí você vai colocar agora o distribuidor ó colocou aqui o distribuidor ele ele vira aqui ó ó ele vira e você vai ter que achar o ponto dele aqui ó ó esse desse caixinho sempre é virado um pouco para colocar o lado aqui do lado aqui do primeiro aqui ó aqui você vai rodar ele aqui vai encaixar aqui ó vai rodar encaixou o pinhão encaixou o rotorzinho aí você vai chegar e vai colocar aqui ó você vai ter que encaixar na bomba de óleo ó encaixou aqui ele tem que ter o espaço pra virar o ponto aqui ó então esse essa pecinha aqui tem que rodar mais um pouquinho pra cá ó um dente ó encaixou ó tá vendo já dá pra acertar o ponto aqui ó o ponto aqui vai o cabo do primeiro cilindro e depois vai fazer a contagem esse esse distribuidor você tem como você testar ele fora ó aqui tá ligada a bobina ó aqui tá ligado o cabo da vela esse carro ele já tá ele já tá com a bateria ó ele tá com a bateria aqui já com a chave ligada ó você ligou a chave ó a bateria aí quando você liga a bateria aqui você ó faz o teste aqui na vela ó ó esse distribuidor aqui você consegue testar ele fora aqui ó você consegue testar ele fora você liga a chave do carro encaixa o fio aqui ó encaixa o fio você encosta aqui ó você encosta o fio aqui ó encostou esse fio quer ficar não mais se você virar aqui ó distribuidor aqui ó vai sair faísca ali ó ó ó tá vendo ó ó você rodou aqui ele vai você rodou ele aqui ó vai soltar a faísca lá no cabo ó esse é o teste do distribuidor ó tá vendo esse outro distribuidor que tá aqui ele tá bom ele vai ser encaixado aqui ó ó encaixou ele aqui ó encaixou ele aqui aqui já tá no já tá no ponto ó rodou aqui tá no ponto ó tá vendo aqui ó vê se você está vendo aí mas ele tem que ficar alinhado aqui ó essa peça aqui é a peça que trava o distribuidor aqui embaixo ó ela é parafusada aqui embaixo aqui ó e aperta pro distribuidor não virar vou descerar esse aqui senão vou levar um choque e o choque esse choque aí é um choque bem essa bobina ela solta uma faísca de 30 mil volts então esse choque é bem dolorido se você levar um choque desse ó e colocar a peça para travar o distribuidor ponto de novo lá ó ó ponto lá tá vendo confere o ponto aqui ó na tampa aqui ó o pontinho confere aqui ó ó aqui ele tem que ficar aqui ó apontando pro primeiro aqui ó esse cabo de vela vai sair do primeiro daqui ó tá vendo você pode rodar ele ali ó você pode rodar o motor aqui ó roda o motor aqui ó coloca ele lá no coloca ele no 15 grau aqui ó 15 graus coloca ele aqui no 15 graus ó você pega o distribuidor aqui ó e trava ele aqui ó aperta ele nessa posição aí ó nessa posição ele não vai virar mais aqui ó ó tá travada ó tá vendo ó esse aqui que é o problema de puxar essa pecinha aqui ó essa peça ela só vem pra dentro aí você roda o motor lá na frente você se você não olhar essa peça em rosca aqui na peça aqui ó e puxa essa peça do lado aqui ó tirando fora de ponto agora você coloca a vela aqui ó coloca a vela aperta a vela agora nós vamos colocar os cabos e vai funcionar ele agora ó ó vai lá vai pôr os cabos de vela ver se eu consigo pegar um ângulo melhor aqui pôr os cabos de vela aqui ó ó cabos de vela já vai pôr a tampa ó que vai sair primeiro daqui ó tá vendo? tampa aqui ó essa tampa ela tem um encaixe primeiro vai sair daqui ó colocou a tampa vai vir o primeiro aqui ó ó o primeiro vai sair aqui ó ó aqui vai vir o três a contagem é um três um três quatro dois ó ó o primeiro um dois três quatro um três três aqui um três aqui vem o quatro 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 cilindros ó quatro esse é o do meio esse aqui é o do meio ó um três quatro dois agora vem o dois ó dois ó esse carro ele já tá com a ele já tá com a com a chave ligada esse fio aqui é o fio que vai fazer a partida aqui na bateria você vai ligar aqui ó você vai dar uma partida aqui ó pode ser aqui no alternador aqui ó no fiozinho que tem aqui no alternador aí vai dar uma partida aqui nesse carro esse carro vai fazer esse movimento aqui ó ele vai virar ó ó tá vendo vai encaixar o fio aqui isso aqui esse teste aqui esse teste aqui é pra você ver se tem corrente na bobina se o carro tá jogando faísca que as vezes o carro não pega você não sabe o que que é esse teste você tá testando a bobina se tá saindo faísca aqui automaticamente vai ser combustível que tá faltando se o carro não pegar e também as vezes as vezes a bobina a corrente entra aqui e não sai no cabo porque o rotor tá com problema então ele não distribui pros cabos se sair corrente aqui e não sair na vela pode colocar pode trocar o rotor ou a tampa o carburador dele aqui já tem combustível ó tem combustível ó os cabos já tá colocado eu dou a partida direta aqui ó com esse fio ou aqui ó ó uma chave ligada aqui ó você pode dar partida você tá retirando esse fio aqui que vem do arranque esse fio do arranque já ligado aqui vai pra chave você faz uma ligação direta aqui que as vezes dificulta assim ó que ele dificulta por exemplo de você ficar indo lá e voltando pra dar partida no carro sabe as vezes você vai lá da partida quando chegar aqui morre aí você volta lá de novo volta de novo você já faz direto que aí você já não precisa ficar aí lá na chave lá dando partida eu vou dar uma funcionada nele eu vou dar uma funcionada nele pra vocês verem que ele vai funcionar vou pegar o fio vou pegar o fio vou fazer uma ligação direta aqui ó fazer uma ligação vou dar uma partida aqui ó liga a bateria dá uma partida dá uma partida se ele não ficar bom você pode esse aqui eu só tô testando ele que ele tá sem água só pra vocês verem se ele não ficar bom você pode rodar aqui ó você solta o distribuidor solta aqui ó aí você pode rodar um pouquinho pra lá ou pra cá se ele não ficar se ele não ficar 100% aqui ó você pode rodar um pouquinho pra lá assim um pouquinho pra cá um pouquinho pra lá até ele ficar um ponto bom dando partida certinho sem pesar funcionando bem aí você coloca a lâmpada estereoscópica pra conferir o ponto certinho dele tá ó ele não pode funcionar muito porque ele tá valeu já tá aperta o distribuidor ó ó vira um pouquinho pra lá um pouquinho pra cá e quando você tiver rodando você vai dar uma volta vai ver como é que o carro vai ficar se você não tem a lâmpada pra pôr no ponto na hora depois você passa no uma mecânica e manda colocar no ponto certinho mas isso aí vai tirar você do prego de uma estrada de qualquer lugar tá se por acaso você ter que trocar a correia dentada e e ter trocar esse distribuidor vale também pra você quando quer uma correia dentada aqui ó aí você vai pôr ele no ponto aqui ó pôr lá no ponto lá no virabrequim lá você vai rodar essa peça aqui vai colocar no primeiro aqui ó vai colocar nesse primeiro se tiver encaixado você só vira a peça aqui ó você virando esse comando aqui vai virar o distribuidor colocou no primeiro fez a contagem funciona normal tá serve pra modelo AP com sensor RAW e sem sensor RAW qualquer modelo você também testa o distribuidor do sensor RAW com esse sistema assim de encaixar fora e virar o distribuidor fora aqui ó aí você tira aqui ó do arranque faz uma partida direto livre de você ficar indo lá na frente e voltando décide 20 20 20 21 21 20 21 22 23 21